Fala aí galera do Cultura da Ação, sou a primeira vez aqui no canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações. Hoje eu vou falar de um filme para vocês que é um filme de super-herói, mas na verdade não é bem um filme de super-herói. Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Agora eu não sei se isso está muito certo em perguntar ao Professor Pasquale. Em inglês, Professor Marston and the Wonder Woman. O filme é dirigido pela Angela Robinson. Ela já tinha feito um trabalho bem legal em alguns filmes feministas e ela foi produtora de L Word. Ela dirigiu e fez o roteiro desse filme. No elenco a gente tem a Rebecca Hall fazendo Elizabeth Marston. Ela já tinha escrito esse roteiro um tempo atrás, mas ela descobriu que outra pessoa já tinha esse roteiro. E ela, Angela Robinson. A história é para vocês. O Professor Marston com a sua esposa, ele é professor de Harvard, bem conceituado na área de psicologia. A sua esposa também, a Elizabeth, bem conceituada na área de psicologia e nas questões feministas. Eles já tinham participado de manifestos, de protestos em relação aos direitos da mulher. Isso na década de 20. E eles desenvolviam também a pesquisa do polígrafo. O que é o polígrafo? É o detector de mentiras. Eles foram os precursores da invenção do polígrafo. Mas o interessante nessa história é falar que eles inventaram, porém nunca patentearam essa invenção. Durante o processo das aulas que o Professor Marston dava em Harvard, junto com a sua esposa, eles trouxeram uma assistente para trabalhar com eles, que é a Oliver. Com isso, se inicia um triângulo amoroso entre eles. Trazem ela para trabalhar. E começa um certo interesse, um jogo de interesses entre eles. Principalmente entre a assistente e a esposa. E o filme se desenvolve em relação a isso, a mostrar a relação entre eles. E através disso, através dessa relação do William Marston com essas duas mulheres, com a esposa dele e a amante, que era assistente, ele desenvolve todo o personagem da Mulher Maravilha. No desenrolar da história, no crescer do relacionamento deles, eles acabam encontrando grupos de BDSM, de sadomasoquismo. E acabam se interessando por isso. A questão de se amarrar, a questão de ter o prazer utilizando cordas, utilizando fantasias também, para elaborar mais esse prazer. E tudo isso contribuiu para a criação do personagem. O filme mostra também todo o preconceito que eles sofreram naquela época. Tudo começou na década de 20 até a década de 40. Até os filhos dele sofreram bastante preconceito em relação a isso. Ele junto com a sua esposa foi demitido da faculdade, fazendo com que a Elizabeth tivesse que trabalhar como secretária. Outra influência para a criação do personagem da Mulher Maravilha. No papel do professor Marston, a gente tem o Luke Evans. Bem conhecido, ele fez Velosos Furiosos, fez o Hobbit e fez o Gaston no Bela e a Fera. No papel da Oliver Barnes, a gente tem a Bella Hatchcourt. Já fez Demônios de Neon e Sombras da Noite. A gente tem uma participação interessante do Oliver Pratt interpretando Maxwell Gaines. Maxwell Gaines foi um dos precursores dos personagens de quadrinhos. Foi o descobridor do Superman e o criador da DC. Mas a interpretação que eu quero destacar nesse filme é da Rebecca Hall. Ela, como a esposa, traz uma mulher bonita, séria, mas muito à frente do seu tempo. Bem diferente das mulheres daquela época. E isso influenciou muito a criação do personagem da Mulher Maravilha. Toda essa história foi baseada no livro de Jill Lepore, The Secret Story of Wonder Woman. A fotografia do filme é até bem simples. Ela trabalha muito com plano e contraplano. E foca muito no rosto dos personagens. A gente tem bastante a questão do olhar entre eles, representando bastante emoção. Na trilha sonora temos Feeling Good, de Nina Simone. Música tocada numa torre da cena de sexo. O filme tenta focar bastante nessa questão do bondage, do sadomasoquismo, do BDSM. Só que de uma forma bem singela e bem tranquila. Basicamente é um filme bem familiar até. Não é como 50 Tons de Cinza, que se aprofunda um pouquinho mais nisso. Na verdade eu acho que nem 50 Tons de Cinza se aprofunda muito bem nisso não. O enfoque principal em relação ao laço mágico, que se compara ao detector de mentiras. E toda essa questão de amarras para a utilização de prazer é bem focada no início do personagem da Mulher Maravilha. Exacerbando todo o empoderamento feminino da personagem. Luminação, indução, submissão e conformidade. Esses eram os preceitos que o professor Maston aplicava nas suas aulas na faculdade. E foi a base principal da criação da personagem. E toda a influência desse triângulo amoroso com as duas mulheres que viviam com ele. É um filme bem interessante, que pega o carro-chefe desses dois sucessos da Gal Gadot, da Mulher Maravilha, esse ano. Mostra de uma forma bem singela essa questão de BDSM, de sadomasoquismo, do prazer no uso de cordas. Exaltando esse relacionamento de poliamor e a homossexualidade feminina. E todas as questões e os problemas que esse triângulo amoroso sofreu durante a década de 20 até a década de 40. Com todo o preconceito da sociedade em cima disso. Porém isso fazendo com que o professor Maston desenvolvesse o personagem tão interessante. Trazendo todos esses elementos que o acompanhavam na sua vida. O professor Maston e as Mulheres Maravilhas é um filme que vale bastante o seu ingresso. Isso aí galera, obrigado por assistir o vídeo. Querendo conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Feliz Natal, um bom ano novo. Um beijo, tchau tchau.